Me mata de uma vez, eu prego irossim, pois não me bate aos nomes, chanteando de mim. Olá meus amigos, sou Thiago Moraes, tudo bem? Prazer em ter você no meu canal, aqui no Aula de Sanfona, você que ainda não é inscrito, já inscreve. Você que é iniciante de sanfona, quer aprender mais, acesse auladesanfona.com.br, compre meus cursos, tá bom? Cursos de sanfona desde o iniciante até o mais avançado e também no meu número de whatsapp 32 999 36 0003, beleza? Beleza, eu tô fazendo também uma rifa de um abenço, um 80, a rifa vai correr dia 14 de agosto, tá faltando um mês e pouquinho pra rifa correr. Aproveite, compre no link da descrição ou no meu site, tá? A rifa custa 50 reais, você adquire o curso volume 1 do Thiago Moraes e concorre. É uma benção, um 80 novinha, tá bom meus amigos? Vamos lá então, é... Me mata de uma vez, trio Parada Dura, essa música é linda demais, né? Ela é lá maior, ela é um boleiro, né galera? E eu faço a bacharia assim dela, ó. Ela tem uma parte de violão que faz mais coisas, então eu adaptei pra ficar mais facinho, tá? É, vamos lá? E também o original é gravado com sopro, né? Não é com sanfona, mas tranquilo. Você vai fazer aqui, ó, lá e fá sustenido. Você vai fazer isso aqui, ó. Agora eu vou te falar as notas. Lá e fá sustenido. Si com sol. Lá e fá sustenido. Sol com mi. E fá sustenido com ré, ó. Aí você vai pegar assim, ó. De novo. Lá, fá, sol, si, lá, sol, fá. Eu tô narrando a primeira nota aqui, ó. E aqui, ó. Lá, fá, sol, si, lá, sol, fá. Aí aqui, ó. Aí sol sustenido em mi. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Sol, sol, fá, lá, sol, fá, mi. Tá? Então a puxada da sanfona você vai fazer. Aí vai pra fá sustenido menor. Aí eu tô fazendo assim pra ficar mais simples, ó. Dó, dó. Dó sustenido. Dó, dó, si, ré, dó, si. Dó. Ó. Ó, de novo. Dó, 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 si, ré, dó, si. Si, si, lá, dó, si, lá. Aí pra arrematar você vai fazer aqui, ó. Mi, sol, mi, fá, sol, lá, si, ré. Tá? Pronto, só essa. Vai ficar assim, ó. Ó. Assim, pra nó. Assim, pra nó. Lá. Canta, lá, vai, ó. Me mata de uma vez. Eu, milá. Me mata aos poucos, judiando de mim. E eu, até lhe agradeço. Lá, me sinto, não mereço. Não mereço. Uma vez, lá. Me, lá. Lá, com sétima. É, eu morrer em feliz. Me, lá. Me, lá. Lá. Me mata de um fim. E sim, só. Me reba Me mata de trofeitos Sétima Reba Aí repete Você aprendeu mais uma música comigo Obrigado por estar aqui no canal Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos Você que é inicia de sanfona Acesse meu site em auladesanfona.com.br Compre meus cursos Ou no meu número de whatsapp 32 999 36 0003 Aquele abraço Obrigado da audiência Valeu galera